E aí galera, tudo tranquilo? Vou pegar essa caça aqui Jogando mais uma jogatina D Vai curar hein malandro Jogo épico, muito épico Épico demais Epiquecidade épica Fazer uma caça Que é nóis que caça mano Que é nóis pra comprar um pau né Numa habilidade Dirigibilística Que eu tenho Jogando até fechar Bem de boa Opa inimiguinho Vai se ferrar Vai se ferrar vocês tudo aí Se quiser seguir eu Vai ter que enfrentar Enfrentar minha metralhadora Que é de Israel Estraçalha ladrão igual papel Ah, vou ter que trocar de arma Carmo Posso trocar Tem um sniper Uma metralhadora Outra fudida Meu estraçalhador de gente Trocaram com flecha né Que flecha já deu Shot Eu acho Haunt the hardy Horny buffalo Tá Tá aqui nessa área Tem ali os dois buffalo Vamos ver se tem mais Eu quero dar uma olhada bem boa Só quero dar uma olhada bem de boa Só quero dar uma olhada bem de boa Pra ver se esse não é um buffalo errado Abriu mais um Três Tá vendo Quatro Acho que deve ser esses aí mesmo Vamos ver o que que eu posso usar aqui pra ajudar Crafting Hunting 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 extingue Focus Straight Fight To do more damage Causa mais dano aos animais Vamos usar Fica bem pertinho Pra ver se eu consigo matar dois Morre carai Morre carai Morre carai Morre carai Morre carai Esse é o raro For embora? Foram Yes Abre ele Aquele Ibama gostoso Provado pelo Ibama É nois Pony whore É isso aqui também Yes Nossa mãe É muita Muita ignorância Vou pegar meu arco de novo Cadê meu arco? Não é meu arco Vai No arco eu sinto como se fosse a chita Ó Vendo ó Tomli Hehehe Cravei já tufli HA Hehehe Só o Robin Woods Só o Robin Woods Robin Woods Do YouTube Ah Pensando o que Malado? Caralho É nois que voa Passo aqui Vamos lá pra antena? Pra antena Partiu a antena Cadê a antena? Caralho tá longe hein Vamos lá Seguir a pista Depois eu pego a esquerda Ah Ela tá ali na minha frente Vou por onde? Vou por aqui R2 antena A minha base ali Bem de boa R2 antena A antena A antena tá ficando cada vez mais longe Eu vou entrar por aqui mesmo Cheguei 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 no meio do mato É nóis Daqui Acho que eu tenho que subir Acho que eu tenho que subir Subir no carro Não é isso? Sabe aqui Sabe aqui Sabe aqui Pera Cadê? Cadê? Espaço Toda mãe Espaço Isso Cadê? Nossa Nossa mãe Tá muito doido Passo pra cá Passo pra lá Cada vez pior Esses Esses parkour 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 Sobe Caralho Ae Parkour Parkour Ali Passei Passei Pulou Isso aqui não quebra não Isso aqui é muito perigoso Gente Crianças não façam isso em casa Tem que dar uma volta Cai Que susto Acho que ia morrer Tem que passar por baixo ali Vai Gacha aqui Passa por baixo Olha Isso Passa por aqui Espaço Cuidado 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 Nessa hora Subimos Gacha cheio de muito buraco Pulou Pulou Pegou E Pulou Aqui Yes Opa Abriu a caixinha Eu tenho a minha missão ali na frente Muito bom Cadê? Vamos abrir Abri aqui Abre Abre Tá Muita calma Yes Uma favelinha Uma favelinha Lugamaya Do fim do mundo Mais barraco Tudo cagando no mar Eu sei Jogando esgoto tudo lá no mar Bom, vou ficar por aqui pessoal Firmeza Até nosso próximo episódio Daquele joinha Aquele favorito lindo Vai lá no Soudejogues.com Escreve lá seu artigo Sobre Games ou tecnologia Que todo final do mês O mais exitado ganha prêmio e dinheiro Daora né? Se você gosta de blog Se teve um blog e gosta de escrever O site é pra você Fui mesmo Até o próximo episódio Falou Tchau